Gente, eu vou tentar fazer agora um exercício de braço, mas pra isso eu tenho que colocar isso aqui, ó. Encaixar isso nisso. Isso eu quero ver! Fala! Galerinha! Tudo beleza? Hoje nós viemos fazer um vídeo muito divertido e que eu acho que vai ser muito difícil. Vai mesmo! Pessoal, eu já tenho unhas muito grandes, né? Essa daqui tá quebrada, mas eu já tenho unhas muito grandes. Mas hoje eu vou passar o dia inteiro com unhas gigantes! Eu quero só ver você se virar. Eu já tô até vendo, vai ficar pedindo pra eu fazer tudo. A gente tem visto vários youtubers de fora e aqui do Brasil também fazendo esse vídeo. E vocês pediram muito nos comentários e nós decidimos trazer pra vocês. E nós já estamos aqui com uma caixinha de unhas acrílicas que a gente vai mostrar como é que a gente vai fazer pra elas virarem unhas gigantes. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. E a gente vai mostrar um pouquinho como é que vai fazendo, né? Pra ficar com essas unhas gigantes. E eu vou tentar fazer a minha rotina do dia, né? Mas com unhas gigantes. Então a gente vai na academia, a gente vai no mercado. E o Rui vai me ajudar filmando, né? Eu vou só me divertir pelo que eu tô vendo, né? Tem unha pra caramba aí. Mas, pessoal, se vocês gostarem muito desse vídeo e pedirem e deixarem... Ah, 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 não. Um bilhão de likes. E vocês deixarem quem tem um like do Rui vai ficar com ele. Não, bota a letra mais alta, né? Aí já vai virar, divide com o negócio de unha pra virar trollagem. Ai, gente, mas eu tô muito ansiosa pra começar logo esse vídeo e ver se eu vou conseguir me virar. Eu, normalmente, com essas unhas que o Rui fala que é gigante, mas não é nada gigante perto daquela que elas vão ficar. Eu já tenho umas dificuldades, por exemplo, de digitar no computador. É, que mais? Abrir latinha de refrigerante. Coisa que tem que pôr digital. Coisa que tem que pôr digital, gente. Quando eu vou no banco que tem que colocar digital, meu dedo não entra na causa da unha. Agora, imagina com aquelas unhas gigantescas. Nossa! Eu tô ansiosa, vamos começar logo. Vamos mostrar, hein, Gabi? Ficou o Rio o dia inteiro hoje. Então, acompanha o vídeo! Pessoal, então agora começa a partir um pouco... Porque já é difícil, eu acho que já é difícil montar o vídeo, né? E fazer o vídeo deve ser ainda mais difícil com essas unhas. Que a gente vai pegar uma unha e vai colando, gente, uma em cima da outra. Ó, assim. Não sei se vai dar pra ver, mostrar pra vocês. Até elas virarem unhas gigantes. E aí depois vem colar na minha unha. Ai, muito complicado. Eu chamei até o Rui aqui pra me ajudar. Ele tá olhando aqui tentando... Tá parecendo até um telhado. Tá na telha em cima da outra. Eu já tô meio perdida aqui nos tamanhos de unha. Mas vamos tentar. Vamos começar aqui pra ver se dá certo. Olha só, pessoal, como vai ficar. Caramba, vai ficar enorme. Enorme! Uma garra! Gente, olha isso! Olha que loucura! A minha mão tá pesando! E agora a primeira tarefa que vai ser... Vou tentar, não sei se vai ser simples ou difícil. Vai ser eu pintar as unhas, né? Pra começar as unhas. Eu pensei que eu que fosse pintar. Não! Eu vou tentar, se eu não conseguir... Parecendo o Wolverine com essas unhas. Tá parecendo o Wolverine. Olha, acho que... Ai, meu Deus! É muito difícil porque elas ficam encaixando uma na outra. Você tá sorrindo, né? Lógico, tá engraçado. Ó, pintar eu acho que eu vou conseguir, gente. Pelo menos eu dessa mão, ó. Ai, mas vou gastar um litro de esmalte pra ver, né? Isso que eu tinha visto agora. Pra precisar de um... Olha! Gente! Mas tá ficando uma cor fashion, gente. Agora imagina quando eu sair na rua com umas unhas assim. Nossa, eu vou ficar... Gente! Eu posso tomar ainda longe? E como eu falei, a gente vai fazer minha rotina. A primeira coisa que eu vou fazer é comer. Depois a gente vai na academia. Como é que eu vou pegar peso com isso, gente? Depois a gente tem que fazer compras e nós vamos no mercado. E aí a gente vai mostrando mais coisas aí pra vocês. Então vou finalizar aqui de pintar a unha. E vamos pra minha segunda tarefa. Pessoal, já estão com as unhas pintadas e coloridas. Eu tive uma certa dificuldade no final pra pintar essa mão daqui. Aí o ruim me ajudou. Ai! Ótimo! A manicure tá difícil. E agora eu vou comer pra depois emalhar. Que é a rotina do meu dia. Então vou tentar fazer um sanduíche. Vem comigo! E a primeira tarefa é abrir o armário. Será que eu vou conseguir? Eu vou tentar sem ser coisões. Vou tentar assim, né? Ó! Abri o armário. Eita! A mãe tá destruindo a casa. Vou pegar o pão. Ai, gente. E agora? Agora? Se vira! O Einstein vai ter que abrir com o dente. Como é que vai? Porque não dá. É possível. Não tem como. Tá tentando serrar o plástico. Tá tentando assim, ó. Mas não vai. Eu acho que vai ter que fazer com o dente, né? Ó! Foi! Agora eu vou abrir aqui, ó. E vou tentar pegar o pão aqui dentro. Nossa! Ficou tudo porrocado de batom. Batom, olha que nojeira! E agora eu vou tentar pegar o pão aqui dentro. Ah, já sei. Acho que eu vou sacudir o pão. Porque ele vai saindo, né? Tem que tudo dar assim um jeito, né? Gente, olha isso. Não dá. Peraí. Vou tentar assim, ó. Ó, 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 tática! O pão já foi, gente. Vou tirar aqui duas fatias. Essa fatia vai ter que voltar de alguma forma. Não sei como. Peraí. Vou voltar aqui. Peraí. Aqui. É! É! E agora, ó, ó, lá, que isso, hein? E agora o queijo. Eu acho que eu tô conseguindo a primeira tarefa, hein? Tá indo bem. Ó, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus. Peraí, deixa eu pegar. Ai, eu não acredito que o queijo não tá em potinho. Ele tá em plástico? Tem que desembalar o queijo ainda. Ai, meu Deus. Eu tô conseguindo pegar aqui. Tô, tô. Gente, eu não sei como é que eu vou desembalar esse queijo. Mas, vamos ver. Ó! A unha tá conseguindo me ajudar! É! Aqui, ó. Gente, é muito difícil! Ai! E eu fico me esbarrando em mim mesma! Ó, ó! Consegui desembalar o queijo. E agora? Eu não tenho que fazer assim. Que porcaria, cara! Deixa eu pegar aqui uma faca pra ver se eu consigo. Eu não consigo nem pegar a faca, gente. Ah, já sei. Um garfo. Não dá! Ai, ele caiu! Peraí, peraí. Acho que agora vai, hein? É! E agora, ó. Eu vou demorar. Porque eu demoraria pra fazer um sanduíche de queijo em dois minutos, né? Eu vou demorar duas horas aqui. Mas, devagar isso aí. Não vai tá certo. Gente, desista. Pessoal, o Rui teve que me ajudar. Porque senão, ao invés de 24 horas com unha gigante, ia ser 24 horas sem comer. Porque eu não tô conseguindo fazer nada. Então, ó. O sanduíche já tá pronto. Ele só colocou o queijo pra mim. E agora eu vou tentar comer. Eu tô com medo de me queimar. Ó. 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 Já tô ficando, ó, habilidosa. Então, agora, ó. Isso eu consigo, ó. Esse é um super joinha. Vou terminar aqui meu sanduíche. Vou me trocar. Não vou poder mostrar aí pra vocês, né? Não posso parecer pelada. Se eu não conseguir me trocar, o Rui vai ter que me ajudar, gente. Não é possível. Depois eu falo pra vocês se eu conseguir me trocar. E vamos pra academia. Que eu acho que vai ser mais difícil. Vamos lá. Gente, eu consegui tirar minha roupa toda sozinha. Mas na hora de colocar, como é uma calça legging, ó. É impossível. É impossível. Sapato, então. E o pior, eu pedi ajuda do Rui e ele é completamente sem jeito. Eu levei horas pra me trocar. Então, vou ficar com essa roupa o dia inteiro. Não aguento mais. O Rui me ajudou a prender o cabelo. A minha maior preocupação era, quando fosse ajeitar a calça, não te dar vários beliscões. Porque ela é muito colada. Então, assim, a blusa é fácil de vestir. A roupa é fácil nem tirar. Mas ela não é fácil de colocar. Precisa de ajuda com as leis gigantes. Esse desafio está muito difícil. Vamos para a academia malhar. Gente, pra entrar é uma academia digital. Então, vamos ver. Não tá nem mexendo, cara. Ó, ó. Localizando. Vamos ver se vai. Não vai. Olha, não tá conseguindo. Não tá aparecendo. Tenta outro dedo. Tenta outro dedo. Peraí. Não tá. Eu não tô conseguindo encostar. Ah, acho que eu consegui agora. Não vai. Não, foi. O Rui vai ter que me ajudar aqui pra entrar na academia. Que eu não vou conseguir entrar. Gente, o Rui me ajudou a entrar. Colocou lá a digital dele pra eu conseguir entrar. Porque a minha não tava entrando. E agora eu vou tentar pegar o pezinho e trabalhar. Mas eu tô com muito medo. De machucar. Mas vamos lá. Vamos tentar. E agora eu vou pegar o outro pezinho que eu estou aqui. Agora tem que pegar o outro. Não vai dar. Ai, conseguiu. Conseguiu. Vamos lá, então. Vamos ver se vai dar. Tá fácil, hein? E agora eu vou devolver o peso. Se vira. Vou terminar essa daqui e vou devolver o peso. Gente, agora eu vou tentar devolver o peso pro lugar. Já terminei essa série. Peraí. 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 Ai, ó. Eu pegava direito, gente. Olha aqui. Foi um. A gente não tá se acostumando com isso aí, hein? Eu acho que eu tô me acostumando. E se eu começar a usar agora isso direto? Vamos ver aqui. Ai, foi outro. Então vamos tentar mais um exercício agora? Vamos. Vou trocar o peso aqui. Ai. Olha, eu tô achando que eu tô me adaptando. Ai, é isso aqui, hein? É, até agora não quebrou nenhuma. Não quebrou nenhuma. Isso aqui é o mais amado, né? Eu achei que fosse chegar aqui, isso já foi ter quebrado pelo menos uma mão. Então vamos ver agora. Peraí. Ai, meu Deus. É muito esquivo. Porque não pode fechar. Não dá pra fechar ela. Ó. Tá indo, hein? Tá indo. Gente, eu vou tentar fazer agora um exercício de braço, mas pra isso eu tenho que colocar isso aqui, ó. Encaixar isso nisso. Isso eu quero ver. Ah, eu tô com medo. Conseguiu, cara. E agora, deixa eu mudar aqui o peso. Acho que o peso tá bom. Esse não vai dar. Não, acho que vai dar assim, ó. Ó. Gente, ó. Foi concluída com sucesso. Olha. Gente, eu achei que o mais difícil fosse ser a academia. Mas até que eu consegui fazer alguns exercícios, né? Consegui devagar e sempre, colocando um pouco menos de peso. Levei duas horas, uma coisa que eu faço em dez minutos. É. Mas consegui. A academia foi concluída com sucesso. Eu nem acredito. Você achava que ia conseguir? Cara, eu acho que você tá acostumando já com essas unhas. Eu acho que eu tô começando a acostumar com as unhas, hein, gente? Eu acho que agora eu vou começar a usar elas direto. E agora, eu vou tomar um banho. E depois do banho, nós vamos fazer compras. Olha, vou até me coçar aqui. Depois do banho, nós vamos fazer compras no mercado. Gente, o pior. Na academia, a sorte foi que estava um pouco vazio. As poucas pessoas que tinham dentro da academia, professor, tava todo mundo assim de longe me olhando e tentando entender. essa maluca malhando com unha gigante, né? O que que essa maluca tá fazendo malhando com essa unha? Todo mundo olhando assim, comentando, né? Por sorte, tinha pouca gente. Vamos ver agora no mercado como é que vai ser a reação das pessoas. Já chegamos aqui no mercado e eu vou tentar pegar uma lata de molho. Vamos ver se eu vou conseguir pra comer um macarrão. E pra você que ainda não aproveitou, eu vou só dar uma passadinha pra cá. Parece aquele jogo da garrinha que desce pra pegar o bichinho. Ainda mais pegando a lata com o elefantinho. Não dá porque tem as de trás, entendeu? Aí não entra, ó. Vai dar. Eu vou pegar um de saco. Já tá valendo. Mas eu gosto desse daqui, ó. Cadê o? De ceboliário. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. O Rui vai ter que me ajudar a pegar essa lata. Essa lata daqui, ó. Que eu quero. Porque olha só, não vai. Não vai. Não fique com inveja. Então a primeira foi impossível. Vamos continuar comprando aqui. Gente, eu tô morrendo de vergonha. Porque o mercado está lotado. E tá todo mundo me achando maluca, né? Vamos lá. Do ovo chega a dar medo, né? Pô, se cair. Isso aí se deu bem, né? Pelou por cima. Agora facilitou. Tá facilitando. Isso tá difícil. Pera aí. Tem que ser essa, né? Isso é mais pesado, né? Não dá pra... Parece fácil, mas não é. Agora tenta apagar. Acho que vai ser impossível. Impossível, porque olha só. Não dá. Vai tentar com a pontinha. Ah, é verdade. Com a pontinha. Vamos ver se não vai quebrar. Foi, foi um. O resto você não pode filmar, que senão vão saber minha série. Tô velhinha. Gente, nós já estamos saindo aqui do mercado. E não foi fácil. Teve uma coisa ou outra que eu consegui pegar. Eu tô levando jeito. Eu tô conseguindo me adaptar. Mas tiveram umas coisas que foram impossíveis. E o pior não foi isso, gente. O pior é todo mundo olhando, não é? É, todo mundo dá uma olhada. Aquela maluca da unha gigante. De como é que ela conseguiu ficar com aquela unha. Todo mundo olhando. Então vamos voltar pra casa pra continuar aí o vídeo pra vocês. Pessoal, nós já estamos finalizando o dia aqui com o desafio de 24 horas com unhas gigantes. É óbvio que não dá pra mostrar tudo pra vocês, senão o vídeo vai ficar com 24 horas, né? Com certeza. Então a gente mostrou as partes principais. E agora pra finalizar esse dia, será que o Pimpe vai gostar de um carinho com unhas gigantes? Ah, eu acho que ele vai adorar. Vamos ver então. Ele estranhou. Ele estranhou. Ele estranhou. Ele está com medo, gente. Ele está com medo. Olha, filho. Ele fugiu. Ele está com medo. Já que ele não quer, eu quero. Você quer? Eu quero. Ai, que delícia. Olha ele, eu não estou preocupado. Você pode fazer isso até eu dormir, se você quiser. É muito bom. O Pimpe não quer não, Pimpe? Ele está estranhando. Ele está entendendo. Vem cá, chega aí. Faz agora. Ah, é uma casquinha, malucos. Pessoal, foi muito difícil fazer esse desafio. Teve coisas que eu consegui tirar de letra. Mas teve coisas muito difíceis. Vestir roupa é difícil. Nossa, tem muita coisa difícil. É mesmo. Fazer o sanduíche, impossível. Não conseguia tirar o queijo de jeito nenhum. Muito difícil mesmo. E lembrando que se vocês gostarem muito desse vídeo e deixarem 15 mil likes. Bota, talvez, 150 mil likes, né? 15 mil likes o Rui vai fazer também. Imagina como vai ficar engraçado o Rui com unhas gigantes, gente. Se já olharam muito para mim, imagina para o Rui. Ah, minha, se eu fizer eu pintar de preto. Então, pessoal, não se esqueça de deixar sempre, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. E siga também o nosso Instagram, mundo da rei do Rui. É isso aí. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.